Olá, meus lindos e minhas lindas, espero que todos estejam bem, com saúde e que estejam realmente abertos ao debate, o qual eu aqui me proponho a fazer nesta série de vídeos. O Brasil versus a questão da pauta de costumes. Um dos temas que eu tenho visto que ainda gera muito choque, obviamente que como todo movimento, como toda pessoa, como toda organização, como todo setor que por muito tempo é aviltado, violentado, traumatizado devido situações mil de violência extrema, vinda muitas vezes a partir do próprio seio familiar da pessoa, em outros momentos vinda do seu círculo de amigos e por muitas vezes a violência aleatória que parte de estranhos na rua. Hoje eu quero tratar aqui sobre a questão da sexualidade na questão do Brasil e da pauta de costumes. Eu me lembro nesta hora, nesta hora da minha infância e adolescência aqui em Santa Fé do Sul, onde também sejamos justos dentro do momento histórico que estávamos inseridos, na transição de um outro Brasil aí, de famílias que se formavam como a minha. Eu nasci em 97, meus pais estão juntos desde os anos 90, 90 ou 80, final dos anos 80, 90, meus pais estão juntos. Acho que é quase isso. Então outra geração, outra cabeça, outras sofreram outras repressões, sofreram com traumas, outros aí de uma outra sociedade também que veio até de guerra. Quem não tem, às vezes, um parente que não foi lutar na Itália na Segunda Guerra Mundial, apesar de que já faz um tempo, mas no tempo da história, 100, 200 anos não é nada, comparado com milhares de anos de história que temos aqui no Orbe Terrestre. Gente, eu tenho uma teoria e esta teoria eu divido com amigos da minha intimidade e hoje eu irei dividir com todos vocês de forma muito séria e vocês vão me entender. Talvez, 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 todo mundo seja bissexual. Nossa, o Luquinha Guimarães, talvez todo mundo seja bissexual, porque todos têm dentro de si o yin e o yang. Todos têm dentro de si a dualidade, a luz e a sombra. Não há, não há homem, por mais que, eu detesto esses rótulos, mas por mais que a masculinidade dele seja frágil, não há homem que não tenha num outro homem um modelo de masculinidade fora dos seus padrões familiares. Aquele homem que assiste o filme do super-homem e fala, esse cara é bonito, eu quero ser parecido com ele. Há homens que levam isto, falando no caso da heterossexualidade, enfim, dentro desses fatores, que partem para as experiências mulheres que são criadas, que até um certo momento acham que são heterossexuais e acabam se relacionando com outras mulheres e se descobrem lésbicas. Ou os que realmente, durante uma vida inteira, vão se relacionar com os dois e gostam dos dois. As mulheres que acham outras mulheres lindas e bonitas e atraentes, os homens são muito mais reprimidos nesse fator do que as mulheres. Mas lá, no começo do vídeo, eu dizia esta questão de outras épocas, porque na nossa época, na escola, o gay falava, olha o veado, o veadinho, o bicho, é isso, aquilo. Se falava, se falava não de uma forma, até como alguns humoristas utilizam, se falava de uma forma preconceituosa e taxativa, de uma forma pejorativa, a deixar uma mácula naquele indivíduo, que porventura tinha certos trejeitos ou certas coisas que lembrassem homossexuais. Então, a questão da estigmatização que, infelizmente, sempre acompanhou os homossexuais, digo isso com muita tristeza. E as mulheres, muitas mulheres até hoje sofrem, e sofrem muito dentro do seio familiar e na sociedade para se assumirem homossexuais. E existem muitos homens que sofrem para assumirem que são gays e se casarem e tudo mais. Quantos não são os homens que, de forma reservada, não se relacionam com outros homens hoje, estando casados ou tendo namoradas, mulheres, enfim. A questão de quantas mulheres, antes de se casarem com homens, não se relacionaram com outras mulheres. Então, por que tanto preconceito, por que tanta hipocrisia de um fato que acompanha a humanidade desde sempre? Basta o mínimo de pesquisa. Os bacanais que haviam lá na antiguidade. pesquisa a história do termo bacanal, das festas do vinho, do deus Dionísio. Bom, para quem duvida do que eu estou falando, eu não recomendo assistirem isso com criança perto, porque seria muito ruim. Mas quem nunca ouviu falar do filme ou do livro, ou mesmo das lendas que envolveram Calígula? Dá um Google e pesquisa Calígula. O que é que você vai encontrar ali e o que ele fazia? Cleópatra. Enfim, são muitos os eventos históricos. Até hoje discute-se a questão da sexualidade do Cary Grant, que eu sou extremamente fã, super astro de Hollywood, a quem inclusive se reputa o design da inspiração do James Bond, né? Dizem que o Ian Fleming fez o James Bond pensando no Cary Grant. E aí, no fim, por questões financeiras, acabaram contratando o Sean Conner em 1962. E o Cary Grant sofreu demais. Depois ele se casou com uma mulher e tudo, mas existem relatos de que ele teria tido um namoro, enfim, com um ator lá e que problema que tem, que problema que tem. Eu percebo que as pessoas criticam demais a felicidade do outro, que é diferente dela, muitas vezes por inveja, por recalque, por não ter o que fazer ou porque são mal amados. O essencial da vida é amar, só porque o outro ama de forma diferente, só porque o outro ama e manifesta isso de uma forma diferente da tua, não significa que ele esteja errado. Nós estamos aqui neste mundo para viver a plenitude dos nossos desejos, desde que não atrapalhemos a caminhada de ninguém, não cometamos nenhum crime. E não judiemos de nós mesmos, então por que tanto preconceito? Por que tanta preocupação até hoje com a vida do outro? Por que tantos gays precisam morrer na rua com a violência, com o medo de certos setores héteros aí na sociedade? Para que isso? Que mal que essa gente faz? Se nós temos acompanhado que a pessoa já nasce com certas coisas que depois se afloram, cada ser humano é único na seara da vida, que tristeza seria se a humanidade fosse homogênea, a mesma cor de pele, o mesmo tipo de cabelo, os mesmos olhos, as mesmas bocas. A beleza da humanidade está nesta diversidade e existe beleza em tudo. A criação deixou a sua assinatura permitindo que cada um tivesse uma beleza diferente. Uns é no físico, outros é na voz, outros nos olhos, outros na escrita, outros de tantas formas que eu nem sei elencar no momento. Portanto, nós, para que possamos colher lá na frente uma sociedade progressista realmente empenhada com o melhor para todos e não o melhor para alguns, como é o que muito acontece na história deste país, precisamos estar comprometidos com a nossa felicidade e permitir que o outro também seja feliz. E a questão, dentro da temática da pauta de costumes, que eu tenho visto no âmbito da sexualidade, isso, minha gente, faz com que eu pense que muitos estão atrasados pelo menos 100 anos e estão gastando saliva e neurônios para debater aquilo que não merece debate e aquilo que está no foro íntimo de cada um. Nós não podemos trazer para o debate de certo e errado uma coisa que é normal, que acompanha a humanidade em todos os séculos, a não ser que você seja ingênuo ou hipócrita, como eu já falei mil vezes, e que é de foro íntimo, foro íntimo é coisa para se resolver em off e não de forma pública. E ninguém deve exarar opinião ou parecer sobre aquilo que não compete ao seu corpo, à sua vida, à sua... não tem nada a ver. Portanto, dentro desta questão que debatemos aqui, muito rapidamente, é um tema bastante profundo, eu espero que todos que me assistem neste momento, e os que irão assistir, sei que muitos são progressistas, muitos são extremamente inteligentes e comungam da mesma visão que eu, mas aos que não, coloque a mão na tua consciência, porque você vai ter filho, você vai ter neto, ou alguém próximo aí vai ter. E se ele por acaso manifestar o amor de forma diferente da tua, você vai querer que ele receba a violência da sociedade, a estigmatização da sociedade, a maldade de uma sociedade que já é cruel e você sabe que ela é cruel? Não, não, você vai querer diferente. E muitas vezes as coisas vêm, o raio cai do teu lado, que é para você corrigir a si mesmo. Certo? Grande abraço a todos, tem muito mais coisa para falar, mas eu quero fazer vídeos curtos dentro de cada temática. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e viva a diversidade sexual, desde que com responsabilidade. Porque nós não queremos uma comunidade vivendo na promiscuidade, nós queremos que cada um manifeste a sua sexualidade com responsabilidade. Ninguém quer contrair uma DST, seja hétero, seja gay, seja bi, ninguém quer sofrer com uma DST ou com nada do gênero, né gente? Nós perdemos o Cazuza para a AIDS, perdemos outros grandes cantores, perdemos outras tantas vidas para DSTs. Então, tudo com responsabilidade. Nós estamos aqui defendendo a diversidade, eu estou aqui conversando sobre a diversidade sexual desde que com responsabilidade, porque assim nós podemos adquirir a felicidade plena. Com responsabilidade, com amor ao próximo e com inteligência que faz com que possamos entender o nosso lado e o lado das pessoas. Muito obrigado, até uma próxima.